Ah, oh, ah, ah, oh, u, ah. Comprei os direitos do livro e fugi. Rodos, a câmera foi. Vai lá, fala um pouco desse projeto ambicioso de Chateau, Guilherme. Bom, no começo ninguém entendeu absolutamente nada, né? Achavam que eu tinha ficado completamente louco, né? Não me lembro direitinho como é que foi aquela primeira reunião que eu fiz com a minha equipe técnica. Nossa, que viagem. Demato de fevereiro de 2016. Esse é o plano. Mais 20 anos. Lá atrás, bem no comecinho do projeto, de alguma forma ou de outra eu queria que o espectador assistisse o filme de uma maneira completamente nova. É, ele tinha que ter o direito de poder assistir quando e onde bem entendesse. Só não sabia que tinha um nome, né? Esse nome era streaming. É, Guilherme, explica para os espectadores exatamente o que que é streaming. É, streaming... Dudu? Como é que é mesmo, hein? Streaming? Sim, dinheiro sim, sempre foi um problema sim, mas sabe como é que eu resolvi? Criatividade. Atenção! Câmera, movimento... Meu amigo, não para, hein? Festa cheia, tá legal? Castelo, ok? 1950. Muita gente dizia que eu não ia conseguir terminar o filme, que eu ia precisar de cartelas para preencher as lacunas da história. Só esqueceram de um detalhe. Só um detalhe que esqueceram. Quando você está cercado de gente criativa e motivada... Então, meu, a cena é essa, ok? A partir daqui, podemos criar tudo. Chateau vai entrar para a história por ser um filme que durante 20 anos pôde viver todas as transformações da vida real. Isso dá a ele um caráter único. É, mas tem o boyhood também, né? Boy o quê? Boyhood. Ô, Dudu! Agora que o filme chegou na Netflix, eu já vi vários comentários no Twitter, as pessoas falando... Mas já? Para você ver, né? Duas décadas depois. Olha só, eu nunca duvidei que no final tudo ia dar certo. Eu sabia, sabe o quê? Que ele, ó... Estava sempre do meu lado. Fim, tá. É, tá. Tchau, tchau.